Música União Europeia propõe leis para promover a reciclagem de materiais. Saúde, estudo aponta que farinha de banana tem potencial para reduzir a glicemia. E na reportagem de hoje, você vai conferir uma exposição que conta a história dos avanços da comunicação. O Notícias Suprem começa agora. Música A União Europeia quer que até 2030, seus países-membros passem a reciclar 70% do lixo municipal e 80% de embalagens plásticas. A proposta também prevê que o material reciclável deixe de ser enterrado em aterros sanitários até 2025. Além de abranger metas para reduzir o desperdício de alimentos e o lixo marinho. A proteção ambiental pode impulsionar o desenvolvimento econômico, gerando crescimento e emprego, declarou o comissário europeu de ambiente, Janis Fotonik. Anteriormente ao anúncio, no início de junho, a economia circular, que prevê maior eficiência na criação de produtos e na reciclagem, já havia sido tema da Semana Verde, o Encontro Ambiental Anual da União Europeia, realizado em Bruxelas. Música Uma dieta equilibrada e rica em nutrientes é importante aliada no combate às enfermidades crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes e doenças cardiovasculares. E não é preciso gastar muito para compor refeições nutritivas. Há muitos alimentos com propriedades funcionais que podem ser adquiridos abaixo do custo. Esse é o foco de uma das linhas de pesquisa do curso de nutrição da Universidade Federal de Lavras. Os estudos têm como objetivo encontrar alimentos mais em conta que possam ser introduzidos na dieta da população carente. E os resultados são bastante animadores. Coordenada pelo professor Michel Cardoso de Angelis Pereira, uma pesquisa com a farinha da banana já apresenta resultados. De acordo com o Ministério da Saúde, os alimentos funcionais se caracterizam por oferecer vários benefícios à saúde, além do valor nutritivo inerente à sua composição química, podendo desempenhar um papel benéfico na redução do risco de doenças crônicas degenerativas. Música Pensando no número de denúncias sobre violações de direitos das crianças e dos adolescentes, a Rede Marista de Solidariedade, em parceria com a Fundação de Ação Social de Curitiba, o FAZ, criou a campanha Defenda-se, focada na autoproteção e orientação direta para crianças sobre abuso e exploração sexual. A campanha é um bom exemplo a ser seguido em outros locais do Brasil. Ensinar crianças a não passar informações pessoais a estranhos e a ter cautela com as fotos que são compartilhadas na internet são alguns exemplos de prevenção que a campanha defende. Direcionada a crianças de 5 a 11 anos, a campanha produziu 6 vídeos que mostram situações que podem levar a um contexto de violência sexual. A intenção é orientar o menino ou a menina sobre os direitos que os protegem. Seu corpo é só seu e de ninguém mais. Defenda-se. O Museu dos Correios está com uma exposição que conta a história dos avanços da comunicação. Confira na reportagem. A exposição Os Sinais e as Coisas da Fogueira à Internet conta a história da evolução da comunicação, especialmente a da telegrafia. Em 2011, três museólogos começaram a fazer o levantamento sobre os avanços da comunicação e do telégrafo brasileiro até os dias atuais. E o resultado é uma amostra repleta de obras, registros antigos e fotografias. A exposição foi pensada e construída de uma forma bastante didática. Então ela está dividida em três grandes módulos. O primeiro módulo trata os primórdios da telecomunicação. Depois nós passamos para o segundo módulo, que é um outro momento importante da história, que é a partir da invenção da telegrafia elétrica. E vai mostrar como é que foi a introdução dessa tecnologia aqui no Brasil. E o terceiro módulo traz um outro momento importante, que começa com a invenção do rádio e vem até os dias atuais da internet. A exposição conta mais ou menos com 60 peças do acervo para ilustrar e ajudar o público a entender essa história, além de várias fotos e textos. Dentre as 60 peças, a mais curiosa é o Ford de Bigode, usado pelo Marechal Rondon, que foi responsável por levar a telegrafia para o interior do país. Com ela, as construções de ferrovias e pontes ficaram mais viáveis e rápidas. Na exposição, há vídeos com depoimentos de antigos funcionários do telégrafo. E a ideia da exposição foi mostrar a importância da telecomunicação e do desenvolvimento das tecnologias empregadas para a história do Brasil e para a história, na verdade, de todos os usuários. Nós temos um acervo enorme de fotografias, desde o século XIX até os dias atuais. E nós tivemos uma grata surpresa de encontrar grandes fotografias, grandes no sentido de muita informação, de muito dado bom para se trazer para a exposição. A gente trouxe a informação e, ao mesmo tempo, a gente trouxe um ar de tecnologia para a exposição. Nós temos projeções, porta-retratos digitais com fotografias que não podem ser manuseadas. E para não deixar de trazer para a exposição, a gente optou por essa solução de porta-retratos digital e trouxemos também uma televisão com depoimentos de pessoas que trabalharam na telegrafia e trabalharam com todo esse desenvolvimento tecnológico. Então, foram três soluções para trazer o histórico e o atual. A exposição está no Museu dos Correios, de segunda a domingo, das sete da manhã às sete da noite e a entrada é franca. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal convida o eleitor a participar de forma ativa das eleições. Os mesários são colaboradores essenciais no processo eleitoral. Se você tem mais de 18 anos, tome a iniciativa, inscreva-se como mesário voluntário. Os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais e requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem pelo dobro dos dias de convocação. Para mais informações, acesse o site www.tredf.jus.br. As obras de restauração do Cristo Redentor, iniciadas há seis meses, foram concluídas na última sexta-feira. O trabalho começou pelos polegares da estátua, que haviam sido atingidos por raios no fim do ano passado. Além da restauração das pastilhas de pedra sabão, os captores de para-raios foram ampliados. O sistema de proteção de descargas atmosféricas foi intensificado, bem como a blindagem eletrostática. A obra também trouxe uma novidade. Quatro câmeras foram instaladas na cabeça do Cristo, a 38 metros de altura. Uma delas vai fotografar visitantes que poderão postar as imagens nas redes sociais. Uma câmera filmará o local, enquanto a outra será acionada com zoom para fotografar as pessoas. As demais funcionarão 24 horas, focadas na Baía de Guanabara e na Lagoa Rodrigo de Freitas. A União Planetária promoveu no último sábado a segunda edição do Luau Suprem, à beira do Lago Paranoá. A noite de lua cheia serviu de inspiração para os participantes, que puderam conhecer um pouco mais sobre o esperanto e a importância da disseminação da língua pelo mundo. Esperantistas internacionais falaram sobre o assunto. A importância do esperanto é a facilidade que ele dá para a gente falar com pessoas de outras culturas que não falam a língua da gente. É uma cultura nova que vem surgindo, uma cultura de paz em que cada um fala a sua própria língua e se encontra no terreno neutro de uma língua comum. Então esse é o milagre do esperanto e ele funciona. E o Notícia Surpreende hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. E o Notícia Surpreende hoje fica por aqui.